Bom dia! Cabeça ainda inchada do jogo de ontem, mas temos que seguir. Tiquinho e Eduardo juntos, Arthur Jorge. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Eles podem ser um ótimo grupo, né? Eles estão abaixo, eles estão querendo sair. Aí você fica dando oportunidade. Matheus Martins entrou, fez mais do que eles. Por quê? Porque o menino tenta, não se esconde, não se omite. Então espero que tenha sido a última vez. O árbitro fraco, Luiz Flávio de Oliveira, colocou na súmula toda a confusão, porque jogou lá o objeto. Tomara que o STJD não entre em ação, porque vai ser muito feio, né? Muito feio querer prejudicar o Botafogo, né? Numa situação dessa de jogo, que foi burro o Luiz Henrique, né? Que estava muito pilhado no jogo. E espero que não entre porque tacou a garrafa, foi errado, foi expulso e vai cumprir a suspensão. E o árbitro é fraco. O árbitro deixou o jogo chegar nesse nível. E aí quando o árbitro deixa chegar o jogo nesse nível, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É isso, a gente vai seguindo aqui, trazendo novidade. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like, porque aqui é assim. Saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Triste, mas temos que seguir, dois pontos. Próxima parada, Botafogo e Vitória. Newton Santos, espero que o Botafogo consiga furar a retranca, porque acho que os times estão começando a entender que se jogar na retranca com o Botafogo tem mais sucesso.